Oi gente, eu vim aqui hoje principalmente pedir desculpas, gente, uma semana, mais de uma semana sem postar nenhum vídeo e não vou dar nenhuma desculpa esfarrapada, que não tem um tempo, que isso, que aquilo que eu subo aqui querendo pular no meu colo, venha beber não vou dar nenhuma desculpa, que não deu tempo, porque dá pra se organizar e fazer na verdade foi meio correria e eu fui adiando, 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 quando eu vi já tinha passado esses dias todos mas resolvi tomar vergonha na cara e parar com isso e deixar tudo organizadinho e colocar vídeo também como prioridade gente, ela não quer que eu fale, ela quer que eu dê atenção pra ela então, aí eu tô pensando, vim trocar na verdade uma ideia com vocês eu tô pensando em fazer três dias de vídeos por semana, vídeos variados, né então eu pensei que poderia ser legal segunda, quarta e sexta pra colocar vídeo ou terça, quinta e sábado, né acho que segunda, quarta e sexta é melhor, porque aí no sábado eu gravaria e disponibilizaria na semana aí eu já tenho alguns vídeos gravados e algumas ideias legais que eu vou contar pra vocês mas eu quero sugestões de vocês o que é que vocês gostariam de ver? o que vocês gostariam de aprender? que se for viável, aí eu gravo ou então, que tipo de vlog você gosta? vlog de passeio? vlog de comprinhas? vlog de mostrar pontos turísticos, né então, eu quero que vocês coloquem aí embaixo nos comentários o que você gostaria de ver no canal de Margarete, tá eu vou contar pra vocês os próximos vídeos que eu já gravei tem uns bem legais pra vocês se animarem e vou contar pra vocês outros que eu vou gravar pra que já fique como sugestão, tá então, eu já gravei uma mudança que eu fiz na sala gravei o antes como tava a sala o durante e gravei o depois ficou muito bacana não editei ainda, mas já vi que ficou muito bacana eu gravei o você pergunta e bi responde gente eu dei muita risada com aqueles aqueles não tem jeito, viu e gravei mostrando pra vocês o meu novo empreendimento que é... tem um musiquitinho aqui, gente eu fico acompanhando ele um pé muito longo até ele é... mostrando meu novo empreendimento que é a loja de tinta hoje vou gravar uma mudança no meu quarto também com antes, durante e depois eu tô gostando de fazer isso porque eu sinto como se vocês estivessem junto comigo fazendo a mudança em casa e vou contar pra vocês os próximos que eu vou gravar é... porque aí vocês já ficam ligadinhas nos temas, né eu vou gravar a minha parede de amigas é uma parede que eu tenho aqui em casa com todos os quadros que eu ganho de presente tudo presente de amigas virtuais e reais e vou falar um pouquinho de cada um deles eu vou gravar pra vocês as máquinas que eu amo gente, porque às vezes as pessoas ficam... assim, dúvida quer comprar um negócio de pintar não sabe qual quer comprar uma lixadeira não sabe qual então eu vou gravar as máquinas que eu amo e que eu tenho e dando dicas do que vocês podem fazer com elas eu vou gravar também como que eu faço minha unha porque tem um detalhe muito interessante enquanto eu faço minha unha que eu vou contar pra vocês no vídeo eu não vou contar agora pra não perder a graça e também vou gravar minhas roupas preferidas porque a gente tem umas roupinhas que a gente ama, né e se pudesse... eu tenho umas roupas que se eu pudesse eu vestiria todos os dias então eu vou... vou vestir vou mostrar pra vocês e vou dizer porque que eu amo aquela roupa vou gravar um vídeo como pintar madeira já tem muitos vídeos disso aí mas eu recebo muita solicitação perguntando que tinta eu uso, Margalete? como que faz? faz como? pinto com pistola? pinto com pincel? pinto com rolinho? então eu vou gravar um vídeo de dicas de como eu faço não sou nenhuma experta em pinturas mas assim na base do erro e do acerto a gente vai aprendendo e eu vou repassar pra vocês isso hoje eu ainda vou gravar também vou gravar hoje esse que é 50 perguntas em 5 minutos que foi Isa que me tagueou e normalmente eu nem iria fazer mesmo que tivesse me tagueado mas Isabela conhece a mãe que tem e ela falou assim duvido que minha mãe consiga gente, falou isso já despertou a vontade de gravar vou gravar também pintando em tecido ah, é uma coisa nova que eu descobri eu sempre fiz algumas pinturas em tecido mas usando extensio nada assim, com desenho, com mão livre e aí eu resolvi testar as tintas de tecido da True Colors e apaixonei pintar em tecido gente, tô apaixonada vou gravar um mostrando como é que eu pinto não tenho técnica nenhum ainda tô aprendendo aos pouquinhos já comprei pincel, essas coisas mas, e quero mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo e a última coisa que eu anotei é fazendo uma blusa diferente gente, comprei uma blusa pra mim caríssima não, mentira nem foi tão caríssima assim foi um pouquinho cara mas, quando eu cheguei em casa eu me toquei de como ela é simples a blusa é o estilo dela então, é uma blusa que você, se você tiver qualquer conhecimento de costura piquititico você pode fazer tranquilamente e o detalhe, gente essa blusa você pode usar de umas 10 maneiras diferentes e aí eu falei, ah, vou fazer mais pra mim e quando eu fizer eu vou ensinar como é que faz e vou te contar é muito fácil muito, 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 muito fácil então, é isso vocês já estão sabendo da minha agenda né, de todos os vídeos que vão vir por aí então, 3 vezes por semana parece muito vídeo mas passa assim rapidão então, eu quero que você coloque aí nos comentários dizendo Margarete, faz vídeo disso e coloca o que é que se for viável eu vou fazer pra vocês e a partir dessa semana teremos vídeos 3 vezes na semana e vocês vão ter muito vídeo pra curtir vão ter muito vídeo pra comentar e eu vou ensinar um monte de coisa espero que vocês gostem então, bora lá que eu ainda tenho mais vídeo pra gravar conto com vocês, tá? beijo ah clica aí em curtir tá? lembra bem porque quando você clica em curtir é muito bom pra gente então, a gente fica mais animada quando a gente faz um vídeo que tem um monte de curtida gente a gente fica numa alegria que é fazer mais e mais e mais e mais vídeo e aí quanto mais curtida tem mais vontade a gente tem de fazer e quanto mais a gente faz a gente vai se aperfeiçoando nessa técnica de gravar então, bora lá todo mundo curtindo beijo, gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí